Beleza não, tranquilo. Tem ideia do que você quer? Eu tava com vontade de comer batata frita, esqueceu? Mas eu queria uma coisa diferente. Mudou? Mas um pavô, é uma porção de batata frita. Batata frita. Isso, pavô. Sim, pavô. Paca zero, pavô. Duas. Isso. Aquele casal ali, eu acho que foi esse aquele moleque ali. Obrigado, moço. Obrigada. Que cedo. Ah não, como assim? Quanto mais Maria, melhor. Não, esse garçom tá me zoando, não é possível? Maria. Meu amor, Maria. Não, calma aí. Você pediu essa Coca-Cola aqui. Maria, sua ex-namorada. Quanto mais Maria, melhor. Que tempo, é só propaganda. Não é só propaganda, não. Nosso aniversário, enfim, aparece essa latinha. Quanto mais Maria, melhor. Tá gostosinho esse refrigerante, é? Gerson, por favor. Você pode trocar esse refrigerante, por favor? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Não. Sandra. Não, Sandra é aquela periguete da Sandrinha que você namorou na faculdade. Não, não, não. Vem cá, você pode trazer outra Coca, por favor. E pode eu notar na minha comanda que eu pago, tá? Por favor. Sandrinha, nem me lembrava dessa Sandrinha aí. É, mas eu lembro. Que besteira. Eu não consigo esquecer. E olha lá, peraí, como é que é o nome da lata? Noronha. Ai, parceirão das antigas, Noronha. Aquele seu amigo, babaca, filho da puta, que tá te devendo dinheiro, que te leva pra balada, que te apresenta um monte de periguete, jura que você vai tomar essa Coca-Cola do Noronha? Caraca, o Noronha não pega ninguém, ele só fica em casa lá, ele é viciado em videogame, ele não faz nada. É, ele quer que você pegue. Você é muito ingênuo, sabia? O único negócio que ele podia me desvirtuar um pouquinho, assim, porque ele tem aquele lance com jogo mesmo, ele gosta de jogos. Amar, o que é que balada tem a ver com jogos? Você que tá falando que ele me dá pra balada, me apresenta a periguete, eu nunca sei pra nenhuma festa com ele, nada parecido. É a grana que você emprestou pra ele? Sim, isso aí eu já te falei. Ele pagou? Não, ele gastou tudo. Ah, então tá, então aí, ele gastou tudo, ele pagou. Eu tenho algum trabalho até hoje, mas ele é meu amigo das antigas, eu respeito, considero, brother. Dane-se, deixa essa porra pra lá, entendeu? Eu não quero que mais ninguém estrague nossa noite, é melhor esse Noronha aí do que aquelas duas galinhas que já se tiveram aqui na mesa. Ai, ninguém merece, mas tudo bem, vamos falar da nossa beleza. Aliás, gente, você planejou alguma coisa? É, cara, esquece isso, relaxa, planejei, pensei em ir pra Beverly Hills. Beverly Hills? É, uma outra opção. Nova York, ir nas lojas, passar de metrô. Não, muito precheia. É, Paris. Muito precheia também. Ah, então vamos pra faixa de gás aí, né? Paulo, Kosovo e tal. Não, não. Não, aqui você também tá me estressando. Você também tá demais hoje. Você comeu palhacito, dormiu com gozo. Ei, amor. Oi? Como foi? Ah, não tô falando com você. Tudo bem, eu tava ouvindo então. Então, o que foi a última coisa que eu falei? Não, pô, você tava falando alguma coisa de... é que eu me te concentrei, olhei alguma coisa. Ah, certo, então. Eu tava dizendo que eu queria ir pra um lugar pra me estar mais tranquilo, vilete. Que não fosse tão movimentado como Nova York. Ah, com o Beira dos Anjos, talvez. Bons lugares, boas opções que você tá me dando. Boas opções. Olha pra mim, vem cá. Eu tava pensando também de a gente fazer realmente um passeio cultural, assim, naqueles lugares. Neurásia, por exemplo. Vocês sempre vão falar da maratona do pateta, né, Disney? Maratona do pateta, não. Não. Passa de gás aqui. Que... 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 que porra é essa? Não, não, não. Não, que eu senti um... a Coca desceu pelo nariz. Sabe quando der aquele negócio que você passa pela nariz? Não, mas qual a piranha tá te olhando? Não, é que eu tava bebendo. Sabe quando aquele negócio que passa até pelo nariz? Foi isso que aconteceu. Não, pra aquela mulher. Não, não. Que mulher. Tô bebendo a Coca-Cola. Eu tô com uma ceia. Tô esperando uma batata frita. Que até agora não chegou. Toma grande fome. Tá parecendo bem diretivo ali com aquela periguete. Ela tá se dando mole, é isso? Cara, tá acompanhada. Você tá maluco. Você tá precisando... Você tá acompanhada. Não significa nada. Que porra é essa, cara? Porra, tua merda, cara. Que merda. Você nem me respeita, entendeu? Eu tô cansada de você. Eu que arrumo suas roupas. Que limpo tuas cuecas com o fredão de cocô. Que pego tuas meias furadas. Você nem me toma banho. Depois tem que querer fazer aquele sexo, aquele pinto sujo, pedoreto pra cima de mim. Ai, cara, de boa. Tá maluco? Eu sou tudo rosinha. Eu sou um bebê. Eu sou uma lourinha, praticamente. Ah, tá. Certo. Tô com aquela pentelhada espalhada pelo banheiro. Aham. Eu tô muito bem servida de homem, né? Ah, fala assim. Eu vou te contar uma coisa. Você faz esse nosso jantar romântico. Eu sou uma princesa pra você. Aham, uma princesa. Aham. Porque ela tá com uma bronha pro Noronha, né? Super romântica, né? Uma batata frita. Você tá estressada aí. Só me alfinetando, só... Ah, será por quê, né? Ó, quer saber? Eu até te pedi em casamento hoje. Mas eu não vou mais. Agora eu vou procurar o telefone da Sandrinha. Da outra lá, minha namorada de infância. Vou ligar pro Noronha. Vou ficar na maquininha até de manhã. Vou gastar todo meu dinheiro. Eu vou pegar Sandrinha, Maria, Noronha, Caça-Lica. Eu vou fazer uma churru. É isso aí. Tchau. Fui, ó. Não esquece. Vai colocar pra ele? O quê? O quê? O quê?